Música 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 Como é que é maninhos daqui o Fred da Tecnologia Mais um vídeo do Call of Duty Infinite Warfare Modo Campanha Vamos varrer o mapa Continuar ali com as missões Vamos varrer isto tudo Vão querer saber Sim Sim Vamos lá Ok Vamos lá Scrap Ok Peças Ferro velho Cenas assim Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Acredito Grata Pronto Vamos lá Aqui Vamos lá Vamos lá É isso que é este Não vamos deixar de acertar o estúdio Será que eles compartilharam mais tempo Depende Capitão Os elementos de Scalters já estabelecem um perimetro Estante se contactar os minutos que lhe acerimos Entende Alguma instalação dentro da здura Vamos em 3 Ok Freaking good Vamos nós para o espaço Oi senhor, boa hunting. O Skeletor é o primário. Onde estaremos a herde e o rei para o destrói. O que é fazer com o 3-2. Vou fazer o que faço. Oou, oou flares! Não estou a atacar sois malucos. Eles são faze, meu. Aaaah... Passo daqui , oi, cara! Teve o enemy, retirado. 3 o'clock Escuta esses Skelters Raider 3 o'clock Está a precisar de ajuda Skelter Skelter Este não é um Skelter Mais que altas Estão ali os Destroyer Estão ali os Destroyer STF Destroyer Temos que limpar aqui Boas Então Eu pensava que já ias Estou a tentar É Estou a tentar Estou a tentar Estou a tentar Desculpa suas Estou a tentar Estou a tentar A tentar Mais, mais, mais Menu Overs Muito Um Ui este foi contra a cena ou o que? Ok agora é o destroyer É este grande? Estão a aparecer cenas aqui meu Vamos atacar meu Ui O malucos ou o que? 5 misiles prontos 3 misiles Já não tenho muitos mais misiles E é que ta? 3 misiles remaining Vão ver como isso vai ser depois Ai acabou já E acabou já Olha vamos trazer mais mísseis Acho bem estou a precisar Traz ai, traz ai Um pouco andando deles, obrigado Zé Olha ai, olha ai Vem mais é WTF o que é que é aquilo Sério eu tenho que dar cabo isto? Vou seguir para baixo? Para baixo maluco Para baixo maluco Apesar ali a subir a fugir da zona Apesar ali a subir a fugir da zona Apesar o maluco Carus Nice Temos mais Temos mais Já não temos coisa Mandar a vir mais Mais mísseis Não se vem cá a trazer Está-se bem Não consigo mandar os flares enquanto estou ali com aquilo Ou o que? Oh Sério Acho que enquanto estou a pedir os mísseis Não consigo mandar os flares Tem que começar a afastar mais ali da nave Para mandar a vir mais mísseis Se não Olha tipo agora Mandar os flares Olha olha o Tricon não me deixa Não me deixa chamar Não me deixa chamar Estás a acusar Não me deixa Não me deixa chamar Estás a acusar Estás a acusar Estás a acusar Estás a acusar Vai lá vai Estava a ter missa chaves Caraca Z Foram? Sector's almost clear Head's up for a nice fighter in the battle zone Take him Raider Nice fighter Vou já até com ele Oiiii Ia-me espetando de um contra o outro Oi oi outra vez Left side Despachate com esses mísseis Hii Fart I'm on Down Good shooting out there scars Related stratcom to get a salvage team in here Good call Reyes A UNSA precisa de todo isso Vamos entrar no net Scars Pronto com baton Vamos fazer outra destas Repar ai a situação Um trabalho para fazer Outro trabalho bem feito sir Potencial de operações no screen quando estiver pronto Ok, next Falta quantas? Falta duas ainda Destas Falta quantas? Falta duas ainda Falta duas ainda Vamos embora Vamos embora Até Júpiter Na Europa Na Europa Na Europa Um espaço Vamos embora Recomendações 2 Ok Vale, vale O que é Heavy cannon Is directed energy weapon The most powerful cannon strike fighter can carry Sério? O que é que me recomendas esta se posso levar esta? Vou experimentar esta O que é que eles querem? O que é que eles querem? Deixa eu te dizer Não sei que sabe Vamos lá levantar voo outra vez nisto Já arranjaram isto é que eu bati-lhe um bocadinho Já arranjaram isto é que eu bati-lhe um bocadinho Vá ali uns pequenos acidentes Morar Vá ali uns pequenos Vamos lá Veja Vá ali Vá ali Vá ali Vá ali Já arranjaram isto Vá ali 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 Não me farta estes arranques Tudo muito quieto não é? Quietinho mais Vamos descobrir este destroyer então Oi está ai não é? Ringo eu tenho olhos no destroyer Vem para minha posição para vantagem Sem signature, não é operacional Parece que o Sato descartou o ship Isso explicaria porquê é indefendido Gator deploi o salvage crew e pegue o que podemos Não está operacional? Por isso é que ninguém está a defender pois O que temos que fazer? Apareceram dois agora Scars, nós temos hostiles airships Vamos em nossa posição, você está livre de se engajar Tentas às 9 horas Sir, radar show Skelter Marked como ACES Salto e copy 141 Salto, você está bem? Não tem bateria Ai 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 Estou a levar tiros Isto teme-me... Porra lá isto vai a fugir para onde? Diga e diga! O que é isso? E temos bué deles para derrubar agora, malucos. Esta aqui não vai ser fácil, já estou a ver. Sem signatura. Não é operacional. Parece que o Zé tem escutado o navio. Eu vou explicar porquê é indefendido. Gator, deplie um salvaço de sua crew e pegue o que podemos. De logo, senhor. Vamos voltar para a base, Fever. É uma pescada. Wowowowowowow Isto está durinho Oh shiiiit Eita aqui o outro Trás-me isso a favor Ai mas eles são boas Esqueci isso vai já aqui as naves O que é que faço? Cuidado de frosques Dredge Vocês tem que ir abaixo também não é? Ui man este é um gajo chica sem respiração aqui as voltas O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tardos são 12 horas! Não acredito que esse ace está tomando cuidado Left side, você tem tudo do lado maluco Ah pois é Mais Vamos lá então agora esse Let's go boys vocês estavam aí Estavam aí na brincadeira comigo agora eu já me garei para vocês Como é que é Cuidado Forge SDF esse e que? A Jack Cutters O que é isto? Vai fugindo? Estão a abrir mais missas Estou na miséria Oita aqui outro Mísseis, mísseis, mísseis de pressa Quem que é este Zezinho aqui também Ali acabas Fácil, mísseis de meia-noite Caramba, escuta Rasias de meia-noite, olha aí Zezinho Fala quieto Estou a tentar a este Waze Check, dá falta os eject cutters Mas ainda temos lutadores aqui Vamos mape-los Taroos Que bem Tem tipo de retribuição? Sim Encaltar Ah, ele até se vira para mim agora que eu vi Para enterrar sempre aqui do lado certo Que bem Capitão, o assistimento de drone está pronto para você Estão bem para o link de drone Lufth down, gears out Boa sorte, Waze Nós temos-te Muito bem Se calhar fazemos a outra que falta Nem Falta só uma Acho eu Ficou o mapa todo limpo Depois no próximo vídeo Já podemos fazer a missão principal Aquilo tudo limpinho Vamos lá a ver Bem-vindo de volta, senhor Estamos traçando as signaituras dos destruidores Para tentar pinpointar um origem Vamos lá Já apareceu mais Estamos aqui este ao pé do sol E temos aquele ali Nós estamos aonde aqui? Estamos ao pé da terra Vamos lá ao pé do sol, então Não, esta já não dá Parece que aquela já não dá Ok Ah, dá Dá, pois Opa Os aviões não aguentam nem muito as nossas noves Com calor Só alguns minutos disse ele Por isso vamos tentar que isto seja rápido Por isso vamos tentar que isto seja rápido Não é? Yeah O que é que tínhamos? Vamos a do cão Esta aqui é nova, acho eu Já nem sei Ah, dá fixe Angel of mercy Ah, dá fixe Faz uma fight de naves Sempre para mudar de pintura Os gajos ali da oficina devem se passar com este gajo Sempre para mudar de pintura Este gajo Vai Vai pintar aqui a nave todos os dias Vai pintar aqui a nave todos os dias Vamos agora Copy, qual é a nossa timeline? Certo, senhor Estava lá no lugar certo Esta aqui é para o Omar Oh, sim Vamos lá Esta aqui é o Omar Check, 1-1 Rog Launch em 3 2 1 Ok Estou perto do Sol Como é que isto vai ser? Isto não vai ser Coisa boa De certeza Mas temos muito tempo aqui Se não derretemos Ai, azei 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 IPE Do Lens não vê nada Percebem-me rápido De as naves deles duram mais que a nossa São 5 Estavam a prender o lock RO1 Ele está saindo Ele está saindo Ele está saindo Você tem um golpe no A-Trader? Oh meu Deus Nectar S6 Eu só sei que não estou a matar nada Os gajos estão-me a fugir muito bem Ele está na frente 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 Não tem cuidado Em contato Oi Dredd para quieto Cobertos Vai lá vai Mais 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 Nice Nice Let's go Okay, at 12 o'clock Wow 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 Shit O que é que falta malucos Usei isso? Só temos mais 3 minutos e 57 Okay, at 12 o'clock Mísseis Mísseis Fuck that Mas vamos usar os mísseis Aqui nestes Tem que cuidar daquele 8 Wow O que é que ele foi? O cara usou os flares Acho eu O que é que ele foi meu Quero Ele é voo Ele está voando Ele está voando Basta Falta um Anse Falta um Skelter Oh my god Oh my god Raider, continua caindo seus Skelter O que é que foi o outro é esse meu? Preciso tirar mais Skelter O que é que eles chamam aqui? Não é? Ele é de poder Portanto, desculpe Tem mais Skelters na rua Não temos 2 minutos E não existe 2 minutos 2 minutos, sim, eu sei Tem mais Skelters Vou dar o meu melhor Vamos! Como é que está? Vocês sempre aqui de volta não sabem do que? Já sempre avariado aqui? Estão a arranjaram isto? Desde o ataque levamos no princípio Ah foi duro, obrigado! Não temos mais para fazer Aqui é apenas uma, né? Espera ai, o que é isto? Já fiz isto? Completo? Vamos lá aqui ao petneptuna então Vamos fazermos a ultima da limpeza Esta sim deve ser a ultima Retrieve stolen weapon SDF Galaxias está pegando uma arma que Poxaram do lado branco na Europa Eles têm os engenheiros enganados Para ajudar a replicá-la A melhor esforço é para rescatar os engenheiros Mas a retrieva de arma é a primária Vamos ter armas ou vão ser só 9? Como é que é? Vamos ter armas, ok Como vocês quiserem meus amigos Vamos ter armas Vamos ter armas Vamos ter armas Vamos ter armas KICK SOME ASS AHA O que é isso? A-a-a-F-4 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 A-a-f-4 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 Mais um lançamento daqueles Go 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 Copy! Approxam com o carro 2 Coloca ele Alphas, as armas de retrieval são a primária Nós fazemos todos os equipamentos para salvar os engenheiros Certo? Banca fora, use o ferro para coberta Fiquem firme Eles sabem que estão nas ruas Sir, os inimigos estão convergindo em sua posição Isso foi o Eul inter-sale, Kanda O target está em baixo, eles estão procurando por nós Deixe-os se aproximarem, então abrirem o fogo Sir, você deve saber se fosse uma arma de supras Mas não morrem só com um tiro Mas não morrem só com um tiro Temos mais Sims daqui Temos mais Sims daqui Temos mais Sims daqui Temos aqui de Sniper Comendo as balas a gente gasta Até embora O que é isso? Então é um base ali dentro Boa, matei-me com a minha própria granada Não percebi Mandei a granada lá para dentro Isto tudo fez tipo faco, não é? Está tudo a sair Ah pois, not for longa Estão lá dentro Vão ser sugados para fora Uau, 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 uau Atenção Epa, custa de minar isto Que se passa a ver Ethan, você está em Atenção Atenção O que está na armada? Onde estão os engenheiros? Sir King Estão vendendo meu acesso E agora? E agora? E agora? Este é o Capitão Borkov Atenção Ou o pessoal vai morrer Onde está ele transmitindo? Cargo Bay Atenção Atenção Existe para lhe E agora? Sim, senhor Atenção E agora? Em laatia O que é? Estão Caramba, só o que eles já estão a comandar a cena Já a quearam isso Tudo bem fora? Certo? Certo. Os automóveis estão no seu HUD agora Vamos lá, nós temos que ir! Vamos lá! Vamos ver uns quantos Ficas aqui ao pé dos outros já O que? Passa-se-se Mentira Para onde é que temos que ir? Para onde é que temos que ir? Olha ai Zé Larga-me Ui oi oi estou com atiros de todo lado Oi oi oi, tens de frente a onde meu? Nem vi de onde é que ele vem Vou ser sincero Sem contacto até agora Será que conseguimos fazer sem ninguém ver a gente? Não sei Não me parece O seu sangue está em suas mãos Sem contacto até agora Tem uma base daqui Oh olá Onde é que faz isto? Vamos lá Vamos lá Presidente Vamos lá Opa, está a reventar tudo ou quem? Se me tiverem podem executar os engenheiros Adivise quem fez a herda primeiro Eles são boas mano Faz o que sabe Como é que eu faço isto? É que vai lá vai, não é? Não faço ideia não O Luigi tem desligado aquelas cenas também O que é que a gente limpa agora? O que é que a gente limpa agora? Meu Deus do céu Se quer se o que é que faça? Se quer se o que é que faça Se quer se o que? Oh shiit Oh shiit Oh shiit Oh shiit Oh shiit Defender Defender Where is the enemy's kill? Where is the enemy's kill? Oh shiit 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 All clear, we are going for rescue Copy, Alpha, prepare for extract civilian I don't need extract Roger I don't want to die Four alive Outstanding kill Brooks, Kashima, secure the engineers and expel to the retribution Copy, Copy Salt Let's go get our weapon back Copy, on you Ethan, remove your arm I stole a weapon retrieval, get my jackal on station 3 Aye sir, how can your jackal stand by? Let's get what we came for and get the hell out of here Oh shiit LSU Not at all I need to die Let's get weak This part of my alliance. Is it possible to ring us? We have no need for an attack Go, we will be allowed to return nasci��ers That çarper We are in front of our Lambda Atenção! Não tem bala, não tem bala! Ah não, pois ainda estava... Ainda estava vivo Ainda estava vivo Ainda estava vivo É uma peça de avaliação V-LAW, arma de laser personal Atenção de hardwares Eles estão fechando, precisamos de se mover Copie 1-1, os jacos estão em fichas Atenção de avaliação Atenção de avaliação Pamela Pequenta Atenção de avaliação AtençãoBAS Conhecence Abraço É Olá Olá Estão a desfilar? Estás a gusar? Olha lá, até agora que é que eu me vi meter Está aqui um bocado complicado isto Estava à espera desta Então não acerta na porta já sequer Sério? Estou indo para o sítio errado não? Só pode me enfiar ali Vai lá vai Olha o que é isto não Outra nades é? Vamos embora meu É para onde ela é para baixo Acaba já Estás a quiser outra vez tu? Da a chato O que é que se passa? Olá Eu vou ficar com cada um agora Estou indo para baixo Estou indo para baixo Boogu 1,4 Olá Tão mano O que é que se passa? Já não sei bem, mano Check for it to reach, it does exact me Miggie Haha, é sério? O que é que se passa, mano? Falta matar aqui alguém, hein? Que tem que se matar E aí, já dava, olha lá Estava meio bugado, tava Aí maninhos, vídeo bem grande hoje, pá O princípio já tá quase a acabar Acho eu Vamos ir para a nave agora e pisgar-nos daqui, né? Parece que estou indo de volta com você É ir ali, vai, vai Ha ha ha. Ha 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 Desembaro Mães, episódio bem grande, espero que estejam a gostar Checkpoint reaching. Ha 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 Ainda não acabou ouja? Tchau Vamos chegar por aqui Deixem o like se gostaram Grande abraço Continuação do excelente dia Hasta